Eu pro nenhum problema, mas o outro afirma do pai Vai, 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 vai o nome da voz, tá? Broca! E chegando lá no barraco, hoje a noite é só pressão Não, não vinha ver desse jeito que hoje a noite é pouca, não Então senta devagar e mostrando teu robertão Vem sentando e rebolando com teu cachorrão Lembra o cem, 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 cem. Tem diaidinho, um original E chegando lá no barraco, hoje a noite é só pressão Não viave desse jeito, hoje a noite é pouca não Então senta devagar e mostrando teu robertão Vem sentando e rebolando com teu cachorrão Tchau 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 Notificação do meu celular? Só podia ser Tão falando por aí Aff, esquece